Anthony Perkins em psicose. Xarope de milho. Igual o que usaram pro sangue dos porcos em Carrie a Estranha. Não. Stuart, me ajuda, por favor. Surpresa, Sid. Oh, espera. O que foi, Sidney? Parece que você viu um fantasma. Por que estão fazendo isso? Isso faz parte de um jogo, garota. Se chama, adivinha como eu vou morrer? Vai pro inferno! Não, não, não. Nós já jogamos esse jogo, lembra? E você perdeu. É um jogo divertido, Sid. A gente faz uma pergunta e se você errar... Bunk! Você morre. Se você acertar, você morre. Vocês dois estão loucos. Eu acho mais legal psicóticos. Não vão conseguir escapar. Ah, não? Fala isso pro Cotton Wary. Não faz ideia de como foi fácil incriminar o cara. Você vê alguns filmes, anota algumas coisas. Foi bem divertido. Não, aonde pensa que vai? Por que? Por que você matou minha mãe? Por que? Por que? Você ouviu isso, Stu? Ela quer um motivo. É mesmo. Só que eu não acredito em motivos. Norman Bates tinha um motivo? Não. Descobriram porque Hannibal Lecter gostava de comer pessoas? Não. É muito mais assustador quando não tem motivo, Sid. Fizemos um favor pra sua mãe. Aquela mulher era uma vagabunda. Ela se exibia por toda a cidade como se fosse uma Sharon Stone. E acabamos com a desgraçada. Porque pra falar a verdade, sua mãe não era nenhuma Sharon Stone. Hã? É motivo suficiente. Quer mais um? Então, sua mãe estava transando com meu pai. Foi por causa disso que minha mãe foi embora e me abandonou. Que tal esse motivo? Um abandono provoca sérios desvios de comportamento. E isso te afetou tanto que você fez sexo com um psicopata. Isso mesmo. Você abriu mão. Agora já não é mais virgem. Não é mais virgem? Agora tem que morrer. Essas são as regras. Faz de conta que isso é um filme de terror, Sid. Como acha que vai acabar? Agora é a melhor parte. Você vai adorar. Temos uma surpresa pra você.